Música Mateu a saudade De comer um beijado de feijão Rizores e queijo quente E passar banha no pão Pai, pega o carro Vamos pra casa da boboa A estrada é muito longa Mas cantando pra lá eu vou Almoço e sobremesa Vamos pescar lá na represa Tá quente vovó faz picolé Tá frio vovó prepara o café Pai, paga o beijão Quis cacado pra chuchu Mas comerou nessa estrada Chegando pelo queijo e goiaba Com potas, biscoito e chimia No cafezão após a pescaria Amendoim confeitado e rosca de polvilho E um beiju no lugar de sucrilho Pai, paga o pedágio Vamos pra casa da vovó A estrada é muito longa Mas cantando pra lá eu vou Pai, paga o pedágio Vamos pra casa da vovó A estrada é muito longa Mas cantando pra lá eu vou Lá eu vou Lá eu vou Lá eu vou